Uma pessoa como eu, profundamente integrada na bolha política portuguesa, não faz a menor ideia do que é que preocupa o português comum. Isso é um problema grave. Há bocado de disseste, as pessoas querem alimentar-se e os filhos e etc, querem o seu. Isso é o que nós dizemos para fingir que sabemos. Acho que vivemos numa era em que dá para não ter ideias nenhumas e comunicando bem um gajo safar em política é triste. Tanto a esquerda como a direita criaram a ideia de que querem vender coisas impopulares ao eleitorado. E que só as conseguem vender se as envolverem de coisas populares. Uma espécie de engano, não é? Dar-te um presente e ter lá uma porcaria que eu me queria desfazer. Tal como a maioria da população não gosta de neoliberalismo mesmo, a maioria da população não gosta das grandes questões identitárias porque não lhes dizem respeito. O Rui Rio fez figura de estúpido. Não porque a Lom tenha tido a intenção certa, mas porque o PS teve uma opção desonesta de abrir a porta de São Bento cinicamente e fechar a porta totalmente das reformas. Ser consensual não tem granjeado resultados políticos nas últimas décadas para a obtenção de resultados políticos se o confronto não passa a ser a norma. Quem tinha uma solução ótima para isto é uma pessoa que eu não acredito que tivesse poderes mágicos, mas que acredita enquanto filósofo que era Jesus. Tens que dar a outra face, é isso? Chega, dá-se a outra face. E nós estamos no ponto em que não há expediente político em dar a outra face porque vai sempre haver um ator em má fé. Não haver desprendimento da política. Que é cada vez mais comum à medida que a política se especializa. Certo. E por isso é que tu também começas a ver os filhos das pessoas na política. Enfim, uma dinâmica de divisão social do trabalho não há volta a dar. Sim, mas os filhos das pessoas, os maridos e as mulheres no governo, não é porque estas pessoas... Em alguns casos é. Não é só nepotismo. Não é só nepotismo. Às vezes é. Estas são as pessoas que percebem daquele meio, que cresceram naquele meio, estão especializadas para aquele meio. Tem interesse, gosto, vontade. Discriminação positiva. Sou totalmente a favor. Do ponto de vista académico está mais provado que funciona. Eu já nem digo, não dá para fazer por causa do contrato de ataque social, mas pelo menos quando se faz, pensar-se assim, epá, isto vai exigir serrar aqui fileiras durante 30 anos politicamente. Eu não tenho ódio ao lucro e à iniciativa privada. Eu tenho atenção aos problemas que a concentração de poder no mercado livre podem criar e gostava de ter mecanismos para evitar essas concentrações de poder excessivas. A Tesla parece encaminhar-se para um monopólio natural, de tal maneira que já anunciaram que estão dispostos a licenciar tecnologia, o que lhes dará ainda mais conforto, ainda mais poder dentro do mercado, tal como a Amazon tem a EWS. Como é que tu consegues encorajar a rotatividade do poder? Impor mesmo, então. Impor mesmo. Isso antigamente fazia-se. Chamado de trust busting. Sim, sim, a Standard Oil. Mas o... Achas que politicamente era viável? Não. Até que ponto é que ter um iPhone 11 compensa refugiados afogados a toda hora no Mediterrâneo? Eu não posso ter um 6 e se calhar haver uma distribuição de recursos que permita uma qualidade de vida decente na Somália para as pessoas não se querem atirar ao mar para viver para Mangualdo. Não há nenhum caminho mais simples de A a B do que a participação política. Tudo o resto envolve uma trabalheira para resultados marginais. Muita gente, nomeadamente no mundo da blockchain e das criptomoedas, discordaria de ti. Episódio de Natal da Nuance Podcast. A prenda desta semana é que não temos o Castro, porque eu estou em Lisboa e tenho um substituto à altura, João Maria Jané, o homem da direita fofinha, que tu próprio já o fizeste, mas sabes que já recebi muitas vezes o contraponto desde que fizemos o live no início deste ano. Epá, tu és um gajo à esquerda como o Jané à direita. Tu dás muito jeito à direita, sempre com argumentos de liberalização e de reforma capitalista em vez de revolução ou de tendência socialista. E, portanto, estava prometido a essas pessoas que nos voltaríamos a encontrar. Até para eu dizer que isso é direita, de facto. Então, tu és de esquerda? Não, tu é que és de direita. Pronto, eu aceito, eu aceito. Sou de liberal e não sabia, já aceitei há alguns tempos. É isso. Mas, olha, agradecer-te a este convite e, fundamentalmente, o facto de teres vindo a Lisboa, porque este convite já estava feito há não sei quanto tempo e eu já tive vários momentos de tipo, vou a Porto e não foi. E não aconteceu. E, portanto, pronto, é o centralismo a puxar para que eu apareça neste podcast. E eu venho, pá, porque eu também tenho o problema de viver várias vezes por aí na Lisboa. O problema. Notes. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é uma pergunta do Castro. Eu não lhe disse que ia perguntar, mas foi uma coisa que ele perguntou. Tu achas que o facto de comunicar bem em política é o mais fundamental ou é ter ideias e sabê-las pôr em prática? Ora bem, eu acho que comunicar bem é mais importante do que ter boas ideias na política, infelizmente, e acho que eu gostava que existisse um limite, ou seja, não ser 80% comunicar, 20% ideias e funcionar, ou 0% ideias, 100% comunicar e funcionar, mas de facto o que nós temos visto mais recentemente é como as pessoas consomem a informação de forma tão compartimentada e cada vez mais consomem a informação rápida, são debates pequeninos, ou diz que disse, tens cada vez mais a possibilidade de fazer esta estratégia que o Trump domina, que é a estratégia de, pá, agora vou dizer tudo e o seu contrário, o seu contrário vai chegar às pessoas que eu quero, tudo vai chegar às pessoas que eu quero e a coisa gera-se aqui. E portanto, acho que vivemos numa era em que dá para não ter ideias nenhumas e comunicando bem um gajo safar em política, é triste, não é, eu agora ando muito obcecado com isto e ando muito obcecado com história, mais do que com política, ou seja, comecei a estudar mais história do ponto de vista político, que acho que quando tu estudas história e baixamente tipo, pá, o D. Manuel isto e o D. João aquilo, não pensas que aquilo é influenciado por correntes políticas e quando começas a identificar correntes políticas, de ideias políticas ao longo de toda a história, começas a ver que esta coisa que nós dizemos de, ah, vivemos um tempo horrível e inaudito e não sei o quê, mais ou menos houve tempos em que as pessoas baseavam as suas opiniões políticas nas famílias onde nasciam, nas religiões, nas deuses em que acreditavam e matavam-se por causa disto. Hoje em dia nós só somos antipáticos uns para os outros em caixas de comentários, também com pouca racionalidade envolvida nas nossas escolhas, mas já foi pior. Então, já iremos lá à frente, mas quero colocar-te duas questões a partir dessa tua primeira intervenção. A primeira é, tens estado à procura da história das ideias, é isso, a fazer uma historiografia das ideias. É porque tu quando aprendes história das ideias, aprendes muito o pensador X, a chave Y, ou não pensador X, e qualquer estudante de ciência política acaba por ter uma ideia de história das ideias, desde a Grécia Antiga até a atualidade, como eu tive no meu curso. Depois, se tiver short, és introduzido a outras coisas. Por exemplo, o facto de muitas ideias ocidentais virem do Médio Oriente ou da China, porque se nós formos ver em termos de desenvolvimento cultural, na Idade Média, o Médio Oriente dava 15 a 0 à Europa, também pelas divisões religiosas e pela quantidade de guerras que havia, e portanto, se fosse introduzido a esses, ainda conheces uma porrada de pensadores e uma porrada de maneiras de pensar diferentes. Mas depois ainda tens um outro problema, para além de conhecer os pensadores, que é que conheces a aplicabilidade disso, ou seja, tu podes saber, o Maquiavel achava isto, o Francis Bacon achava isto, o Montesquieu achava isto, e nunca te ocorre, tipo, certo, mas esta coisa estava a influenciar a opção do Luís XIV sobre batatas, porque ninguém te ensinou isso, é como se fossem duas coisas paralelas, a história das ideias e a história dos acontecimentos. Certo. Quando tu começas a ligar as duas coisas e a ver que, por exemplo, as influências sociais, há bocado estava a falar do Manoel, as influências sociais de uma certa burguesia versus uma certa aristocracia em Portugal nas prioridades dos descobrimentos, e olhas para isso, não do ponto de vista dos eventos, tipo, ah, a aristocracia queria ir para Marrocos e a burguesia queria explorar o Oriente. E olhas para isso, do ponto de vista ideológico, de que havia um interesse social, de classe numa coisa e o outro noutra, por razões que tinham séculos, acho que ficas com um panorama mais interessante para não dizeres uma coisa que eu quase disse na minha primeira intervenção, que é vivemos uma era particularmente não sei quê. Vivemos uma era não sei quê, mas já houve muitas eras não sei quê. Exato, lá está, o contexto histórico particular poderá importar, mas aquilo, estás a dizer-me que essas tomadas de decisão política eram informadas por pensadores, por teoria, por algo escrito, ou era mais uma praxis que se ia herdando? Eu acho que é mais praxis, mas a coisa que eu vejo aí é, o teórico, o ideólogo, dificilmente está a inventar uma coisa, dificilmente está a dar uma ideia. O que eles normalmente fazem é perceber uma coisa no mundo e escrever sobre ela. É mais um reflexo do que se passa na sociedade do que um, olha, agora façam assim. E isto até vai ao ponto extremo. Uma pessoa acha que Marx inventou uma coisa que fez com que as pessoas olhassem o mundo de determinada maneira. Médio, o que o Marx fez foi olhar para a realidade como ele a via e dizer isto parece-me que se está a passar assim. Portanto, se calhar fazíamos isto. E isso não é inventar que se devia fazer isto do nada. Isto parece-me que se está a passar assim. Eu estou a ver a realidade assim. Certo. E a segunda questão que extrai da tua primeira intervenção é uma ambivalência entre o fundamental e o contextual, entre o ideológico, o conceitual e o pragmático. Disseste, é mais comunicação, infelizmente. E disseste que tinhas interesse pela história das ideias. Imagino que numa perspetiva de comparação. Aí, nessa comparação estarás à procura do fundamental, das ideias, onde é que elas cruzam e são iguais em contextos diferentes e têm paralelismos. Portanto, no presente e se calhar no futuro, qual é que seria o ideal da política? Um foco na aplicabilidade e no pragmatismo das ideias ou um foco na comunicação, que é muito característica também de uma democracia em evolução, creio eu, não é? Importa-te comunicares no modelo democrático e plural que temos tentado construir. Eu aqui até entro um bocadinho na parte pessoal da coisa que é, eu trabalho em comunicação política há algum tempo, não muito, porque eu não tenho muitos anos de vida e também não sei se isto é nem será uma carreira, mas trabalho e, portanto, dizendo isso, acho que a comunicação política é importante, é importante as pessoas conseguirem perceber o que é que os seus eleitos fazem, o que é que levam a cabo enquanto medidas dos programas eleitorais que têm, o que é que acaba cumprido, o que é que não é. É fundamental haver a comunicação política. Agora, criou-se um ciclo de comunicação política de taticismo barato. Eu vou-lhe bater aqui porque não sei o que é, mesmo que não saiba a história, porque isto parece mal. E isso preocupa-me. E eu acho que, para mim, a política ideal seria uma política em que as pessoas olham para as ideias, naturalmente de forma apaixonada, que eu acho isso normal, se vêem o mundo de uma determinada maneira que querem que essas coisas aconteçam, que o mundo vá nesse caminho, mas olhando dessa forma apaixonada tenham a capacidade de dialogar com outras formas diferentes, perceber que na sociedade há representatividade de formas diferentes. Depois também é resultado da comunicação nas eleições, isso é importante, as eleições são reflexos da maneira como os partidos conseguiram comunicar as suas ideias e persuadir, ou também das coisas fixas, falava há bocado das coisas sociais, das vertentes sociais que existem dentro de uma sociedade, que levam a que determinadas bases votem sempre num sentido e outras determinadas bases votem sempre no outro. O que é que isto quer dizer em termos do que eu vejo como a política ideal? É tu saber defender as tuas ideias sem querer destruir as dos outros e fazeres o menor esforço possível para a destruição, fazeres sempre o esforço possível para o diálogo e eventualmente para a síntese. Para contrastar as duas ideias, ver o que é que se pode ter em comum, de acordo com os pesos relativos de cada um, mas sempre com... isto parece muito complicado, mas o que eu estou a defender aqui é relativamente simples, é fair play. é que na política não se viva constantemente no modo de estar Sérgio Conceição. Adversarial. Que se viva no modo de estar mais Ruba Namorim. Eu vou deixar as provocações futbolísticas de lá, até porque não me dizem muito, portanto é que essa é a facilidade, senão me podia já ter estragado aqui este momento. Tinha de ser, tinha de ser. É um grande confronto ideológico dos nossos tempos em Portugal, é um confronto de estilos, é entre a defesa tribal e irracional de tudo o que a tribo faz, versus a compreensão do valor do outro, a tolerância, a abertura a ideias diferentes, parecendo que não, e eu gosto muito de futebol por isso, dá para perceber muito sobre a sociedade na observação do futebol. Tendo a concordar, mas, mas, olhando para a política, Aí depois deixa-me só dizer mais esta coisa, que é, isto não, eu não quero com isto dizer, e isto é que eu gostava que existisse na política, que o Sporting vai ser sempre como o estilo de Ruba Namorim pressupõe, e que portanto eu vou defender sempre a maneira de estar social do Sporting, como estou a defender agora, eu posso continuar até a ser do Sporting, mas se o Sporting adotar um estilo, como já teve anteriormente, estilo Sérgio Conceição, eu estarei contra isso, e essa é que é a capacidade que faz um bocadinho falta na política, e apesar daquilo ser o teu clube, à direita, à esquerda, ao centro, tu teres capacidade de dizer, ok, o meu clube está-se a portar mal, e é o que eu tento fazer regularmente com críticas constantes, mas vai-se fazer. Sucesso? Eu penso que não tenho sucesso nenhum, mas eu acho que só convenço pessoas que já estão convencidas. Pronto. Mas gostava de não ter esta impressão. Era nesse sentido que ia intervir, porque parece-me na política, nas várias formas formas de manifestação política, falamos no debate parlamentar, no discurso público, seja no comentariado, seja em manifestações, seja nesse campo de batalha maravilhoso que é o Twitter, não se está à procura da abordagem, seja o Conceição, na abordagem Rubana Morim, que aqui conhece, vejo muito maior preocupação com o tribalismo primário, precisamente, com uma crescente sectarização e talvez, não sei se Trump se origina, se é produto deste tipo de comunicação, só porque o mencionaste há pouco, que é essa capacidade de comunicar alimentando aquilo que já é a tua base, convencendo ainda mais as pessoas que já estão convencidas, utilizando uma polarização crescente da sociedade, para benefício próprio, pode ser das ideias e destruição daquilo que é encarado sempre como o inimigo. Portanto, aqui não estava a pensar a colocar-te nenhuma pergunta, mas até te coloco, para irmos ao específico desta questão. Que organismos, que personalidades é que tu vês em Portugal, na política portuguesa, não no futebol necessariamente, ou noutra dimensão qualquer, capazes de, ou com essa preocupação de consenso e de entendimento mútuo? Bem, eu, tocando aqui um bocadinho no que tu disseste também, diria que o Trump não origina isto, até, eu acho que ele é o resultado de um crescendo deste tipo de comportamento, que se foi verificando no Partido Republicano dos Estados Unidos, a partir do momento em que se criou a ideia de que o Partido Republicano, mas isto, por acaso, criou-se dos dois lados, não vale a pena também escamutear isto, tanto a esquerda como a direita, criaram a ideia de que querem vender coisas impopulares ao eleitorado, e que só as conseguem vender se as envolverem de coisas populares. Uma espécie de engano, não é? Dar-te um presente e ter lá uma porcaria que eu me queria desfazer, dentro do presente. Isto não para insultar a porcaria que eu queria desfazer, porque por um lado, o que a direita está a tentar vender dentro de um pacote mais apelativo, são políticas neoliberais que beneficiam grandes empresas e grandes investidores, e que não são úteis dentro do grande esquema de ideias do liberalismo, porque produzem monopólios e oligarquias e desvirtuam o mercado, não são úteis para a coesão social, como se tem notado nos últimos 30, 40 anos, o Chile é um ótimo exemplo disso, mas que eles tentam vender com um embrulho muito apelativo. Qual é que é o embrulho apelativo? É o medo do outro, certo? Que é uma coisa primária no ser humano. A esquerda tem uma coisa mais ou menos parecida. Que aí, pronto, as coisas impopulares que a maioria da população não percebe na esquerda, tal como a maioria da população não gosta de neoliberalismo mesmo, a maioria da população não gosta das grandes questões identitárias porque não lhes dizem respeito, porque lhes são novas, porque não lhes dizem respeito. A defesa das minorias de género, étnicas, o que seja, nunca foi popular de forma muito maioritária em sítio nenhum, porque normalmente as pessoas têm este medo do outro e têm essa desconfiança em relação a uma coisa com que têm pouco contacto, que é menos provável que tivesse contacto, porque é uma minoria. E como é que a esquerda vende esta coisa menos popular dentro da sua agenda? Embrulha com um Estado social generoso, que é uma coisa que toda a gente gosta. Ao fazerem isto ambas, ao não serem claras a dizer que não foram durante muitos anos, e isso é evidente, o Partido Socialista foi profundamente progressista em algumas opções que fez em 2001 com a despenalização das drogas, em 2010 com... com o princípio do casamento que é em Portugal, mas nunca disse abertamente ao eleitorado é isto que eu vou fazer. Andou sempre ali, não sei o quê, e isto faz-se, entretanto. Tal como a direita, andou sempre ali no conservadorismo social e não sei o quê que apelava, mas nunca explicou muito bem o que é que ia fazer. E nesta paz podre da semi-tecnocracia se andou durante uma porrada de anos no pós-guerra, até porque as pessoas não gostavam muito de escuros e inflamados. Agora estamos a entrar numa fase no pós-crise em que, de facto, os líderes começam de forma mais frontal e se vêsse em Portugal a dizer, eu vou fazer isto, eu vou, eu tenho estas linhas vermelhas e estou-me a cagar para o que a direita pensa, estou-me a cagar para o que a esquerda pensa. E os nossos líderes políticos começaram a adotar muito a esta postura. Talvez o passo escolhe a ter esta postura de, é assim, vai ser assim, pronto. Vês o que já vem, o Cavaco tinha essa postura, não é? O Mário Soares tinha essa postura, só que as coisas vão... A Margaret Thatcher tinha essa postura. A Margaret Thatcher tinha essa postura. As coisas vão refinando e ficando cada vez mais claras. O António Costa tem essa postura, que é, eu não falo com o PSD. Se o meu governo depende do PSD, não há governo. Dois partidos que representam 70% do eleitorado, isto é esquisito. E por isso, entrocando a tua pergunta, neste ambiente é fácil encontrar pessoas conciliadoras? Não. As pessoas conciliadoras são populares junto do eleitorado, depende da maneira como o fizerem. Mas, por exemplo, o Presidente da República, que é uma pessoa extremamente conciliadora, e uma referência minha, apesar de eu discordar com ele imensas coisas, uma referência política minha pela maneira como procura esse diálogo, é uma pessoa dessas. É uma pessoa que tenta... Que acha que é importante para uma sociedade haver esquerda, haver direita, haver centro, as coisas, as forças conversarem, chegarem a consensos, conseguirem... Às vezes, se calhar até demasiado, eu acho que o confronto também é bom. Mas o confronto tem de ser saudável. O que ele está a tentar é descer a temperatura do confronto não saudável. E às vezes exagera um bocadinho na aversão ao confronto. Mas é porque a temperatura está muito alta. Certo. E, de certa maneira, o Rui Rio tentou ser essa pessoa de descer a temperatura. Mas tentou ser essa pessoa de descer a temperatura durante um período muito curto de tempo. Sim. Que foi o ano de 2018. Depois, por ter seguido esse comportamento, por ter feito uma abertura ao Governo, para tentar fazer acordos estruturais, que tentou claramente em 2018 e princípio de 2019, foi não só super pressionado internamente, quase houve um impeachment dentro do PSD num Conselho Nacional do Porto, foi não só super pressionado dentro do PSD, como super pressionado pela opinião pública a abandonar aquele caminho porque fazia falta a oposição. E é nisto que surgem os partidos novos da direita, que também lhe criam pressão extra, surgem estas pressões internas dentro do PSD e surge um PS que, por ter esta postura e por não estar interessado em descer a temperatura, porque o PS está interessado em ter maioria de esquerda contra maioria de direita, por lhe ter fechado a porta, o Rui Rio fez figura de estúpido. Não porque a Lontana tinha tido a intenção certa, mas porque o PS teve uma opção desonesta de abrir a porta de São Bento cinicamente e fechar a porta totalmente das reformas e depois fazer ainda a canalhice máxima, que é a chamada, um bocadinho esquecida na nossa história política, mas que eu acho que é relevante, que é a crise dos professores de 2019, que é quando o PSD quase se aproximava muito e estava a liderar quase as sondagens para as europeias, já estava ali nos 3, 4% de diferença e tem um momento de crescente, até porque o candidato do PS, o Pedro Marques, era uma pessoa, pronto. E o António Costa inventa uma crise constitucional, chama uma conferência de imprensa, o país para porque vamos entrar em default, porque os malucos do PSD e do Bloco de Esquerda e do PCP passaram uma coisa em comissão, que o PSD até acabou a votar contra na generalidade, era só para discutir o tema, ou seja, aproveitou-se do desconhecimento português de como se faz legislação e faz uma canalhice máxima, que acaba por render uma vitória folgada nas europeias, um resultado terrível para o PSD e fragiliza ainda mais o Rui Rio depois até às legislativas. Seria completamente diferente do PSD conseguir ganhar as europeias, ter um L.A. Essa faz parte da habilidade política. Lá está, esta habilidade política é valorizada. Eu acho isto uma canalhice. E acho que isto, ou seja, é aproveitar-se do desconhecimento, é boa comunicação política, mas é aproveitar-se do desconhecimento das pessoas, é aproveitar-se da boa vontade das outras pessoas, é não quereres o melhor para o teu país, mas quereres o melhor para o teu partido. E eu, não é isto que eu gosto na política. Portanto, eu diria, o PS tem esse problema, mais até que o PCP e que o Bloco, que sempre mostraram abertura, apesar das brutais diferenças para o PS, negociarem com o PS. Portanto, neste momento, o PS e António Costa são os maiores inimigos neste país de se baixar essa temperatura juntamente com a extrema-direita. E com a iniciativa liberal, que não sendo extrema-direita, também tem pouco interesse, de todo extrema-direita, mas também tem pouco interesse em baixar a temperatura. Os atores que temos neste momento, o Rui Rio já está um bocadinho desinteressado em baixar a temperatura, a esquerda tem interesse em baixar a temperatura dentro da esquerda, o que não é particularmente útil. O PAN tem interesse em baixar a temperatura, por exemplo, mas acaba por ser ideologicamente pouco sustentado, mas sim, o PAN tem um bocadinho uma postura, não sei se estás familiarizado com o Renato Alexandre e com a famosa frase, do Bruno Aleixo, e com a famosa frase. Ah, ok. Sejam amigos. Sejam amigos, adoro. Pronto. O PAN tem um bocadinho esta postura. E pronto, ficámos-nos por aqui, à procura de pessoas conciliadoras na sociedade portuguesa, ficámos-nos por aqui, porque há neste momento um ator a tentar à força toda ocupar o centro. Mas será que é o ator ou é a tendência social vigente? Não só em Portugal, como no estrangeiro. Sim, isto tem sido comum. Falas, falas, eu compreendo a atribuição de Canalice ao PS, em particular a António Costa, por essa mesma habilidade política e capacidade de sobrevivência. Mas... Mas repara aqui, atenção, não estou a dizer que a geringonça é uma canelhice. Acho que a geringonça é perfeitamente normal. A maioria do Parlamento é de esquerda, forma-se um governo de esquerda. A canelhice para mim é... São várias. Tens vários partidos de esquerda. São mais de esquerda do que tu. Tu prometes-lhes uma série de coisas e compras mais ou menos. Sim. E depois, há eles é que não querem negociar comigo. Eles é que não querem. Sim, sim, compensa-me todos os outros. Há aqui um ator em Portugal que está constantemente a agir com deslealdade. As outras pessoas estão dispostas a negociar com ele, seja o PSD, seja o Bloco, seja o PCP, de pontos de vista diferentes, dispostas a ceder a posição delas. Por exemplo, o PSD cedeu a posição dele de domínio do centro-direita nesta tentativa de criar reformas estruturais no país. acabou por ceder um bocado de espaço ao aparecimento da I.L. e do Chega com esta tentativa de... Pronto, vamos nos entender um bocadinho. A aproximação ao centro. A aproximação ao centro. Parece... Parece provocatório a maneira como é feito, porque é feito pela porta do cavalo. O exemplo claro disso são as cativações. É tu dizeres sim, senhora, eu tenho este acordo, vamos gastar este dinheiro. Chega para gastar o dinheiro. Não há dinheiro. Não se gasta dinheiro. Não se gasta. Sim, é um bom exemplo. Mas eu não creio que isso responda à minha pergunta. Eu perguntava até em termos de estrutura político-social do nosso... do nosso tempo, do tempo em que vivemos. Uma coisa que agrega as pessoas. Sim. Eu sei que era uma pessoa. Se o acantonamento... Não, não é essa a pergunta. Foi a que te coloquei em tanto. Portanto, se o acantonamento não é característico do tempo em que vivemos. Se essa procura... Até falavas da luta identitária. Se até essa comunicação que já... que passa, na teoria, por ser muito agregadora e da procura de um consenso, de uma igualdade, se não vive agora muito em termos... para conseguir resultados políticos, a questão é que ser consensual não tem granjeado resultados políticos nas últimas décadas para a obtenção de resultados políticos se o confronto não passa a ser a norma. Digamos assim. Pois é, é isso, não é? Se calhar trazendo de novo o desporto para aqui. Se tu estás a jogar um jogo de futebol e de repente entra um gajo com uma faca e se continua toda a gente a tentar jogar futebol na mesma... Sim. Não vai ser justo. E é muito... Eu comparo muito estas coisas ao conflito israelo-palestiniano porque se tu fores andando para trás encontras sempre uma facada nova. Ok. E foi sempre um dos lados que deu. Até chegares ao ponto é que não se encontra facada nenhuma. Quem tinha uma solução ótima para isto é uma pessoa que eu não acredito que tivesse poderes mágicos mas que acredita enquanto filósofo que era Jesus. Jesus dizia para certa altura para se resolver isto que é uma coisa que nós fazemos no nosso dia-a-dia não é? Se eu testo com um amigo teu o gajo faz uma coisa parva tu se calhar fazes uma coisa parva para te vingares de ele ele faz uma coisa parva para te vingares de ti está à altura você pensa porra está à altura tens que dar a outra face é isso? Chega, das a outra face e nós estamos no ponto em que ninguém dá a outra face ninguém não é politicamente não há expediente político em dar a outra face porque vai sempre haver um ator em má fé e tu não sabes bem quem é que é porque pode ter sido qualquer ou seja eu estou aqui a falar da má fé do António Costa é verdade também posso dizer que há má fé do Passos Coelhas chumbar o PEC 4 para depois fazer um morando igual ao PEC 4 e também posso essa era a que eu tinha na cartola para daqui a pouco também posso fazer que há má fé do Jorge Sampaio de demitir o Santana Lopes com maioria absoluta e depois também posso dizer que há má fé ok ok depois também posso dizer para um lado e para o outro depois também posso dizer que há má fé das campanhas do PSD na maneira a domina como atacaram pessoas que até fizeram bons trabalhos nas suas câmaras e que acabaram com a derrota de 2001 do Guterres nas autárquicas nomeadamente no Porto e em Lisboa onde o João Soares e o Fernando Gomes foram reconhecidamente bons presentes da Câmara e sofreram muitos ataques à domina que se calhar não eram justos e isso os dois depois também mas pronto entrando por aqui posso começar a dizer que há má fé numa porrada posso começar a dizer que há má fé na maneira como o Guterres lidou com o Marcelo e com as aprovações do orçamento dele e naquela coisa do Limiano e na sabotagem em geral à direita que o Guterres fez também posso dizer que há má fé então dizes-me que a má fé é intrínseca ao sistema político ao ser humano é perigosa na política é uma coisa que nós temos todos de ter cuidado ou então chegar a um ponto que alguém diz ali claramente eu acho que houve má fé aqui no entanto eu vou dar a outra face só que isso é difícil e-me de aguentar isso era a estratégia do Rui Rio sim a estratégia do Rui Rio era vender à direita ok eu acho que o PS devia ter viabilizado o governo do PS DCDS e como não o fez quebrou uma norma constitucional mas nós não vamos ser iguais nós vamos colaborar com o PS se for preciso e não vamos incluir isto é o discurso do Rui Rio que eu ouvi 17 vezes que tive nessa campanha do Rui Rio nas eleições europeias e não vamos como o PS ligar-nos ao extremismo do nosso lado o PS pode-se ligar à extrema esquerda mas nós não nos ligamos à extrema direita nenhuma isto era o discurso do Rui Rio em 2019 depois a coisa começou a apertar a estratégia não deu frutos e tu entras tem uma comparação simples para isto imagina que tu dizes que nunca trabalhas para uma empresa porque achas que a empresa é horrível e a empresa quer-te muito contratar e tu tens um filho e vais trabalhando para outras empresas e não sei o que a essa altura ficas no desemprego e a empresa vem-te tentar contratar e tu odeias aquela empresa não vais querer fazer aquilo aquilo vai contra todos os teus princípios mas tens que sustentar o filho mas depois chegas ali a uma altura em que precisas sustentar o teu filho aqui é menos perdoável porque não é o filho é o teu ego que os políticos normalmente têm em grandalhão é o teu ego eu não posso cair eu não posso falhar e o Rui Rio tem muito isso eu não posso falhar e isso depois leva a coisas como o que se passou nos Açores que é em total incoerência com o discurso anterior mas é uma necessidade de sobrevivência porque se o Rui Rio chegasse às eleições de 2020 e agora 22 chegasse às eleições de 2021 da liderança do PSD e não pudesse dizer ok mas eu ganhei um governo regional que nós não tínhamos antes ia com menos trunfos ia com menos cartas e ele precisava de sobreviver como se notou ele ganhou por muito pouco portanto isso é importante ele precisava de sobreviver ele precisava de todos os trunfos que pudesse encontrar a solução mesmo assim não me choca da maneira de rotura do sistema como a do Bloco e do PCP me choca na medida em que a do Bloco e do PCP tem cedências específicas a medidas do Bloco e do PCP e o acordo de incidência parlamentar do PSD nos Açores com o Chega dos Açores é nós no PSD temos este programa vocês no Chega reveem-se nestas partes do programa vocês sobrescrevem estas vocês apoiam não há uma negociação de pontos mas utilizaste a expressão choca por inerência dos atores envolvidos a generalidade da população fica mais chocada com qualquer tipo de compromisso com o Chega quer seja positivo ou negativo sim o Chega é muito mais impopular que o Bloco de Esquerda do PCP certo mas a ti não te choca na questão formal na questão formal na que lado é que faz a cedência para poder sim mas mesmo assim está a entrar em coerência e está a entrar em coerência por desespero por necessidade de sobrevivência isto para mim é que é o essencial que nós precisávamos na política e a tendência é termos cada vez menos porque os nossos políticos dependem cada vez mais de viver da política o Rui Rio estava na Comissão Política Nacional como vice-presidente da JTSD estava na Comissão Política Nacional do Balsemão o Rui Rio está na política há 40 anos não é que ele não possa fazer coisas já fez já foi professor universitário tudo mais fora da política mas àquela altura é o teu hábito é o teu estado natural e esta coisa de não haver desprendimento da política que é cada vez mais comum à medida que a política se especializa certo e por isso é que tu também começas a ver os filhos das pessoas na política enfim uma dinâmica de divisão social de trabalho não há volta a dar sim mas às vezes as pessoas os maridos e as mulheres no governo não é porque estas pessoas em alguns casos é não é só nepotismo não é só nepotismo às vezes é estas são as pessoas que percebem daquele meio que cresceram naquele meio estão especializadas para aquele meio têm interesse gosto vontade têm interesse gosto vontade e ficam no meio isto é grave não haver o desprendimento social da política é grave eu ainda no outro dia comentava que é é raro ver era raro antigamente no parlamento ficarem tantos ex-ministros porque os ministros eram pessoas de excelência da sociedade civil vinham eram ministros compreendam a função executiva iam à sua vida entretanto começou-se a fazer a coisa do ah é difícil por causa da associação política e não sei o que portanto a pessoa só se safa depois da política num cargo de nomeação pública o que já é complicadíssimo em termos éticos mas muitas vezes porque a política também fecha portas às pessoas quando uma pessoa se atravessa na política eu tenho 23 anos isso acontece-me a mim a partir do momento em que tu estás associado com um determinado partido e eu nunca fui candidato pelo PSD sequer estás associado com um partido há determinadas empresas para que tu terias qualificadíssimo para ir que ficam tipo é mas a tua associação não sei o que da política não abre só portas certo e isto pobre João Maria não eu felizmente sou super privilegiado e não tenho nada que me queixar mas esta coisa de tentar e sempre tentei e sempre consegui não entrar nesta lógica tão portuguesa da cunha eu tenho desta conversa de facto um gajo como eu só por tios e primos e o caraças não tem problema nenhum escolhe o país está formatado para pessoas como eu se eu tivesse escolhido ir para um curso de direito ia para uma sociedade de advogados e tinha este nome e estava rico entretanto decidi nunca puxar uma cunha na vida até agora tem-me corrido mais ou menos mas o país está feito assim e não devia e esta coisa do país está super compartimentado segues este caminho não sei o que está a criar nos políticos uma dependência da política que leva àqueles não consigam com desprendimento dizer tipo pronto olha não deu não deu não consegui não consegui manter-me coerente com os meus princípios ou à minha vida mas também a verdade é que é muito difícil encontrar um momento em que isto tenha acontecido porque mesmo quando há desprendimento profissional não há desprendimento do orgulho e do ego certo e tu tens algum pensamento sobre como alterar aquilo que chamaste a compartimentação da sociedade é difícil isto teria de teria de dar na cabeça dos políticos a solução é quase bullying aqui mas também eles levam como bullying em demasia hoje em dia e só os tornam defensivos mas aquilo que falaste atenção eu referi-me até a uma questão mais geral tu deste exemplo por exemplo tu deste o exemplo da sociedade de advogados entendes na sociedade portuguesa não só relativamente à classe política haveria medidas eventualmente políticas legislativas que se poderia ter ou legislativas talvez não há algum tipo de mudança cultural exatamente como é que isto é cultural porque o que é que eu vou fazer dizer é proibido as pessoas trabalharem em empresas em que há amigos dos pais como é que tu provas o que é que eu não é sim a cunha à portuguesa é difícil em uma de legislar eu em dois telefonemas um para um familiar a meu e o seguinte para uma pessoa qualquer safo-me porrada entrevistas é perigo nunca nunca tentei como te digo sempre tentei fazer isto solo para a tristeza da minha família aliás que acha que a política é uma profissão porca e suja também não eu não sou profissional político faço comunicação até ao momento faço comunicação mas mas isto isto é difícil de quebrar é tu partires para a ideia e em muitos países isto tem vindo a ser um problema partires para a ideia de que a partir do momento em que as pessoas se começam a conhecer num determinado meio crescem num determinado meio depois têm certas afinidades que as aproximam de outras pessoas às vezes a pessoa pode até não conhecer ninguém da minha família mas é do meu tipo e portanto sente-se à vontade com uma pessoa como eu da empresa dela isto é complicadíssimo de de quebrar eu ainda no outro dia estava a ter esta conversa por causa de livros eu quando compro livros de política e tenho aqueles momentos de entusiasmo e que tu compras três livros que vais demorar sete anos a ler porque nunca mais pegas nele começo a pegar pego tipo três livros de política olho para eles e penso isto é tudo de direita isto é tudo de esquerda e vou e pego a mesma quantidade de livros ao contrário e ando sempre entre um e outro para equilibrar acho que as pessoas têm de ter esta ginástica mental de pensarem epá esta sociedade de advogados não pode ser soubetes a certa altura então é a favor de políticas de diversidade sim eventualmente podem ser impostas impostas funcionam mas é um choque social muito grande elas funcionam ou seja elas funcionam in vitro em acontecendo funcionam mas a dificuldade de implementação é muito grande porque as pessoas há um grande contra-ataque social a esse era o quebrar da ditadura do mérito era um problema enorme certo mas não é a sobrecorreção necessária para a cristalização dessa melhoria? há uma data de sobrecorreções que são necessárias aqui há uma data de sobrecorreções à volta da discriminação à volta dos monopólios e dos oligopólios à volta da falta de diversidade há uma data de sobrecorreções que idealmente seriam necessárias aqui a coisa é que se tu começares a exemplo muito prático interrompendo o meu raciocínio reforma agrária era super necessário haver uma sobrecorreção do tecido agrícola português que aquilo era uma confusão do Caraças e não funcionava e não era produtivo e estava e eram e eram monopólios monopólios não mas com grandes concentrações de poder à volta de pouca gente a reforma agrária como sobrecorreção gerou um backlash social uma contra-ataque social tão grande da direita que acabou por descarrilar muitas vezes estas sobrecorreções e cujas cicatrizes ainda estão abertas muitas vezes estas sobrecorreções são o terceiro carril do progresso quando tu tentas fazer a coisa com que do ponto de vista académico está perfeita affirmative action discriminação positiva sou totalmente a favor do ponto de vista académico está mais provado que funciona o o contra-ataque as pessoas têm pelo menos eu já nem digo não dá para fazer por causa do contra-ataque social mas pelo menos quando se faz pensasse assim epá isto vai exigir cerrar aqui fileiras durante 30 anos politicamente e levar muita porrada isto não vai ser só woohoo fiz affirmative action sunshine and rainbows está tudo bem para sempre não isto vai ter de ser ir à porrada à séria não é não é mais ou menos é o que nós neste momento vemos com vemos com o Trump e a multiculturalidade americana se tu pensares o que o Trump representa e o trumpismo é o ódio ao desaparecimento de uma sociedade de maioria branca o ódio branco à perda de privilégio de onde é que vem o desaparecimento da sociedade de maioria branca de uma decisão de 1965 sobre a imigração do Lyndon Johnson que acaba com as cotas que de imigração que favoreciam muitos países europeus por questões culturais e permitem a imigração para os Estados Unidos independentemente do país de origem porque os Estados Unidos até 1965 tinham um critério rássico de demissão a partir do fim do século XIX proibiram a entrada de chineses porque destabilizavam a sociedade americana depois estenderam o resto da Ásia depois criaram a coisa de esta coisa das cotas de italianos menos russos porque os russos são mais diferentes os alemães mais e os ingleses mais porque se adaptaram melhor a mãe do Trump por exemplo entra porque é escocesa com o mesmo background social não sendo escocesa se fosse italiana não entrava nos Estados Unidos isto isto quebra em 65 e tu precisas de chegar a 2016 para teres o efeito prático podes argumentar que entretanto houve vários backlash mas entende até pela produção académica que se gerou entretanto mas o mais claro backlash do ok os brancos votam todos neste gás porque este gás está a defender os interesses dos brancos é o Trump antes disso muitos latinos votaram no Bush o Reagan deixou entrar 4 milhões de mexicanos tipo assim amnistia pumba está a andar houve uma mudança do Partido Republicano em relação à imigração brutal de prioridades mesmo para tu veres ou seja o Lyndon Johnson o que tinha de ter pensado em 1965 era ok eu vou fazer isto isto vai se transformar num país mais diverso vai criar mais justiça no entanto vou ter de acautelar esta malta porque se esta malta fica muito raivosa depois daqui a certo daqui a um período interminável muitos anos no caso estás a falar de 51 anos mas podias estar a falar de menos ou de mais vai haver vão começar a construir-se os problemas para isto e porquê que isto é assim também porque o Estado Social foi construído a pensar nisto a pensar em não criar ressentimentos excessivos por isso é que fala-se muito sobre isto sobre o facto dentro do fim da Segunda Guerra Mundial e os anos 80 70, 80 por uma questão de grande crescimento económico fortes apoios sociais e um talma com as ideias extremistas se ter construído no ocidente um período de baixíssima polarização em que não havia muito consenso no centro e havia muito pouca vontade de guerrear ideologicamente com a terceira vaga da democratização que começa em Portugal nós criamos um combate entre a elite antiga e a elite nova que volta a criar polarização nos nossos fítios depois nós passamos pela fase nos anos 80, 90, 2000 que estes países passaram nos anos 50, 60, 70 enquanto que eles vão caminhando têm o backlash ao tamanho excessivo do Estado que é o neoliberalismo por razões legítimas houve um problema claro que se criou à volta da inflação e da estagnação económica por causa dos muitos constrangimentos que o Estado criava na economia e que se calhar precisavam dessa contra-onda dos anos 80 mas depois a contra-onda também vai longe demais e destrói os apoios sociais de tal maneira é que as pessoas a contra-onda vai muito rápido também porque é mais fácil de destruir do que construir exato vai muito rápido e faz e cria uma série de ressentimentos sociais que são mais claros com a pobreza que é o que surge de tu teres a situação em que não tens um Estado Social a proteger Portugal teve isto em timings diferentes ciclos e coisas mas tem e nós corremos claramente esse risco onde é que os Estados Unidos falharam que nós podíamos não falhar nos apoios sociais não podemos pôr em causa a importância dos apoios sociais mesmo os Estados Unidos Inglaterra os países que tiveram estes problemas falharam a ser claros com as pessoas e isso nós estamos a falhar na mesma que é os políticos têm muita coisa de ah refugiados é muito bom não sei o que é uma coisa super consensual em Portugal não é consensual para muita gente em Portugal e podiam explicar às pessoas porque é que é útil não é só tipo ser simpático não é uma coisa que venda conversa por causa de ninguém porque as pessoas no fim do dia querem o delas querem sobreviver querem pagar as contas dos filhos e portanto nós tínhamos de criar aqui uma uma política de honestidade para não cometer os erros para não instalar o verniz como instalou noutros sítios e para dizer nós estamos a tomar essas opções porque x e y e z os governos estão a ficar milhares nisso também não vou não vou mentir nesse aspecto o governo do PSD-CDS foi brutalmente claro em tudo o que fez nas intenções de tudo o que fez sim para a escolha tinha essa qualidade diziam sempre olhem eu vou fazer isto porque eu quero fazer isto e de facto se fores ver há um track record de resultados entre 2011 e 2015 que é Portugal chegar a um ponto de classificação no PIB mundial 43º em 2015 a que nunca mais voltou desde então e em que já não estava há alguns anos isto é relevante os meus objetivos são macroeconómicos eu quero mais PIB quero mais dinheiro em Portugal pode discutir se o PIB é uma métrica válida pode discutir se o PIB é uma métrica válida ou tudo mais este governo tem mais dificuldade nisso em ser claro mas mesmo assim é com alguns ministros por exemplo Pedro Nuno Santos super claro porque é que eu quero a TAP super claro porque é que eu quero mais apoios sociais super claro Pedro Nuno Santos nisso é impecável o Vieira da Silva por exemplo sempre foi também bom ralho seja feita enquanto ministro do trabalho sempre foi claríssimo porque é que eu quero que estas coisas sejam assim há outros e isso é o nosso principal problema político e não pode continuar porque é isso que faz a extrema direita e é isso que radicaliza as pessoas há outros que se tu fores para mim eles não acreditam em nada eles acreditam em continuar ali continuar a ganhar continuar a ter carros continuar a ter cargos continuar continuar o lado deles na boa e a servirem-se do Estado às contas disso e isso é que é o problema é que se essas pessoas forem as pessoas que mandam se esses produtos do aparelho forem as pessoas que mandam e se elas não forem honestas com as pessoas e elas estiverem sempre a medir como este governo infelizmente faz te dando o Pedro Nuno Santos graças a Deus em focos grupo o que é que podem dizer e o que é que não podem até onde é que vão e até onde é que não vão certo quanto menos calos pisam é isso? quanto menos calos pisam sem nunca ser muito diretos e honestos com as pessoas eu acho que perguntavas-me o que é que eu acho que é a bala de prata disto culturalmente é as pessoas serem brutalmente honestas e pararem de fingir eu sei que é difícil mas é isso mesmo na cunha é tu dizer pois este gajo está cá porque é meu primo mas isto é uma empresa privada portanto eu posso não é? tipo no limite tu podes empregar pessoas da tua família agora se calhar isso tira credibilidade da empresa e tu não queres fazer isso mas então estamos a falar em ambientes nos quais vigor a ditadura do mérito para pegar na tua expressão da Apple sim isso é toda uma outra conversa mas sim é ser claro com isso e no Estado idem porque este gajo está cá porque é meu primo ah então não pode que isto é o Estado pronto dificilmente aconteceria não é? é um lixiro de honestidade para toda a gente está toda a gente bêbada a toda hora se calhar isso era uma solução achas? as pessoas quando estão bêbadas dizem verdades que não diriam sobre isso eu acho ah sim mas não sei se a abriedade geral seria a solução para os ah não enquanto política pública acho que é capaz de ser perigoso mas mas era uma coisa assim ok e vamos ver se fechamos aqui a política portuguesa temos eleições a aproximar-se daqui a um mês e uma semana 30 de janeiro tu tens feito algum trabalho que eu tenho acompanhado de prognostização com uma metodologia própria relativamente a históricos de sondagens e etc não é bem prognostização atenção que eu não me estou a propor a esse exercício eu estou-me a propor ao exercício relativamente específico mas com cuidado para não estar a vender gato por lebre que é eu quero usar dados antigos somados a dados atuais somados ao comportamento que tem existido ao longo da história para chegar à conclusão de em que é que se traduziriam resultados médios do que estamos a ver em deputados em cada distrito isso é uma ou seja é neste momento se as eleições fossem hoje e se as sondagens estivessem certas portanto dois si enormes isto em princípio acontecia agora daí isto vai acontecer no dia 30 de janeiro que seria o prognóstico não vou então peço desculpa por ter atribuído um exercício tão carregado mas exatamente descreveste o que tens feito e como sou muito interessada em política tendes a a ter o o dedo no pulso político-social em Portugal quais são os teus maiores receios se calhar em termos de continuidade para a política portuguesa que posso redivir destas eleições o meu principal é esse eu acho que uma pessoa como eu profundamente integrada na bolha política portuguesa não faz a menor ideia do que é que preocupa o português comum isso é um problema grave há bocado disso estas pessoas querem alimentar-se e os filhos querem o seu isso é o que nós dizemos para fingir que sabemos mas na verdade é muito difícil perceber ou seja os programas mais como exemplo caricatural os programas mais vistos da televisão portuguesa comentário pós-jogo de futebol programas da manhã preço certo esse tipo de coisas são coisas que eu não conseguia passar de dois minutos a ver por acaso os programas de comentário de futebol quando era miúdo devia mas entretanto não ou seja eu estou profundamente desconectado das preferências de tempo livre do português comum certo eu sou um fruto de privilégio social portanto também desconectado da da mundo e vivência da maioria dos portugueses não tanto eu costumo dizer isto eu sou um exemplo claro que não é os meus pais não são ricos nem do ponto de vista de escalões de IRS não são ricos portanto o meu privilégio não é necessariamente financeiro o meu privilégio tem uma parte financeira que é eu sei que se não conseguisse uma coisa se não fossem os meus pais eram os meus avós se não fossem os meus avós eram os meus tios eu eu tenho uma safety net própria o que o Bordeaux chamava o capital social exato e o capital social do Bordeaux ainda tem a outra parte que aqui para citar um filósofo também importante que é o Joe Biden que é a ideia que é a ideia de ele deu uma ideia uma vez num debate que era vocês deviam pôr giradiscos a tocar após vossos filhos ouvirem à noite pronto na maneira antiquada dele o ponto dele era as crianças precisam de um apoio em casa cognitivo certo capital cultural capital cultural de outro tipo isso obviamente que eu tenho esse privilégio e sempre ativo porque pronto os meus pais cresceram nesse meio minha família no geral e pronto portanto tenho essa dificuldade e essa dificuldade eu acho que é um dos grandes temas desta campanha porquê porque eu sinto que o Partido Socialista se está a transformar cada vez mais no partido das pessoas da parte interessada na política e o PSD está muito à volta de uma imagem da parte do Rio das pessoas que são parte desinteressada da política que não têm uma necessidade direta de quem é que manda no Estado mas sentem que o Estado das coisas não está bom e essa depois tens os partidos mais ideológicos e é esse que tu fez o eleitorado flutuante é esse que tu fez a virar-se para o PSD é isso? eu não sei se se vira não sei se eu uma vez fiz um exercício muito engraçado que é que chegar à conclusão que mais ou menos o número de pessoas que votam em eleições portuguesas é mais ou menos constante a população muda e portanto a percentagem de participação muda mas o número absoluto o número bruto de eleitores o que me levou a pensar numa coisa que essas democracias têm um plafom de representação ou seja se há um limite é necessário nos votos obrigatórios sim mas há um limite para no voto não no voto não obrigatório no haver um limite das redes que as pessoas podem ou seja eu tenho uma rede de pessoas que posso convencer para votar tu também há de haver sempre um ponto na nossa rede ou não há mas também é possível não haver de a pessoa que não vota certo e essa pessoa se calhar tem uma rede de pessoas que não votam sim mas isso ainda que fosse quantificável matematizável teria sempre influência de fatores culturais que podem ser alterados eventualmente não sei não sei se a democracia tem um limite de capacidade da pessoa que chega dependendo da quantidade de eleitos eu percebo a tua proposta não vejo razão para que haja esse hard cap pois não sei também mas isto para dizer não sei bem se há eleitorado flutuante ou se há muito agora há umas sondagens que dizem que há muitos indecisos é preciso ver também em que é que isso dá mas fundamentalmente acho que será uma eleição e têm sido as eleições em Portugal têm sido para perceber isso o PS e o PSD têm vindo a constituir-se como um partido de continuidade quase imobilística do lado do PS e um partido de continuidade ligeiramente reformista da parte do PSD mas não há uma grande clivagem ao longo da história de toda a democracia neste momento parece haver uma clivagem quanto mais não seja de personalidades muito grande e isso pode colocar uma questão interessante aos portugueses que é se eles querem o animal político que vive que viveu na política sempre totalmente confortável na maneira como ela funciona ou se eles querem o desajeitado político que não gosta da maneira como as coisas funcionam isto eventualmente criaria uma quebra eu acho que é mais para isto que nós estamos a olhar uma conclusão é que eu chego há pouco tempo houve eleições no Chile e as pessoas estavam a revolução na América do Sul a concretização do sonho na América do Sul com tantas vitórias da esquerda isto no fim do dia a única coisa que interessa mesmo é quem é que manda nos Estados Unidos e eventualmente quem é que manda na China e na Europa quem é que manda na Alemanha mais ou menos no geral países tipo o Chile ou Portugal têm um poder de agência reduzido na maneira como podem traçar o seu próprio destino sim mas não significa que não que não possa haver mudanças bottom up podem mas elas têm de ser feitas na Europa têm de ser feitas no sentido pan-europeu sim parece-me sim eu acho que a Europa é o caso mais integrado mas no geral por mais bottom up que tu sejas a sociedade americana é tão e as chinesas são tão impenetráveis culturalmente que ou elas se reformam por elas próprias ou o sistema mundial de funcionamento económico não mexe muito o ponteiro eventualmente se conseguisses que a Europa toda se tornasse um ator forte sólido consolidado único quer dizer o federalismo sim conseguirias qualquer coisa mas por exemplo para as prioridades políticas de uma pessoa muito à esquerda no Chile como é o caso do novo presidente do Chile a execuibilidade das coisas ou seja ele até pode fazer as coisas e ele não tem nenhum problema da Europa ele até pode fazer as coisas mas a probabilidade de darem bom resultado mesmo que sejam boas ideias é muito reduzida porque o mundo não está feito para aquele sistema certo sim concordo e na Europa é agravante de que nem sequer sabes que consegues fazer as coisas porque como a Grécia provou bem tu até podes romper completamente com o sistema pois é sancionado pois não dá para fazer grande coisa e portanto eu digo isto não há de andar muito longe de há coisas muito importantes a discutir no centro e eu acho muito mais importante discutir as nuances dentro do centro entre o centro-esquerda e o centro-direita que é onde está naturalmente a maioria das pessoas do que andar a discutir a transformação geral do Estado na 4ª República ou na República Popular Portuguesa ou o que seja porque isso não vai acontecer depois é que eu também sou do PSD por esse tipo de coisa ou no Portugal SA sim isso em princípio não vai acontecer o que vai acontecer é ou uma série de prioridades que te inclinam no caminho do centro-esquerda ou uma série de prioridades que te inclinam no caminho do centro-direita umas vão eventualmente produzir modelos mais parecidos com alguns países europeus outras com outros acho que a solução tem de ser debatida em tons menos extremados e isso é um truque importante de ganham outro gajo o mundo vai acabar e mais no sentido de ganham outro gajo isto vai ser priorizado isso foi claro aqui em Lisboa de uma pessoa claramente não digo na esquerda do PSD mas no centro do PSD um centrista do PSD como é o caso do Carlos Moedas e um centrista do PSD que é o caso do Fernando Medina eles entre eles tinham uma distância curta o que eles fizeram durante a campanha foi tentar abranger ao máximo as partes que eles não representavam dentro do lado deles e criou-se uma clivagem em que eles estavam muito próximos mas a clivagem precisava de existir a mesma mas no fim do dia o que ela quer dizer em termos práticos são coisas ligeiras é é prioridade se a prioridade vai ser mais para uma descarbonização rápida e muito focada em soluções imediatas ou se vai ser uma descarbonização mais consensualizada com a sociedade por exemplo mas ninguém questiona a descarbonização essa parte essa parte é importante nós pensarmos as eleições que é elas são muito importantes porque eu disse isto escrevi isto no outro dia num post que é se no mínimo as eleições são a coisa mais importante da nossa vida sempre porque se nenhum de nós for e só for um gajo do MRPP estamos todos lixados portanto elas são sempre um gamble grande do que é que se vai passar aqui mas dito isto não é não é não vão ser umas eleições de transformação brutal vão ser estilos ideias prioridades na tua análise e tu reportas-te muito sempre ao sistema americano que é binomial não é e reportas-te sempre aqui ao nosso centro ao binómio PSPSD parece-te desvalorizar as reconfigurações da geometria política que começaram que se iniciaram recentemente e que parecem estar a vir a adensar com o crescimento nomeadamente da iniciativa liberal do Chega o pano surgiu o livro por uma questão parece que mais contextual desapareceu não tivesse sido não tivesse havido hoje o debacle da Joacine Catar Moreira talvez o livro tivesse um posicionamento diferente não integras de todo sei que integras obviamente no teu pensamento mas nos temas nas consequências de uma análise dessas reconfigurações eu acho importante ou seja eu não estou a dizer que as pessoas só vão votar ao PS ou ao PSD sim estou a dizer que se tu fores medir as prioridades tu vais estar a votar em parceiros do PS e em parceiros do PSD ou no PS ou no PSD portanto se tu tens parceiros não necessariamente no caso de António Costa os parceiros dependem claramente dessa geometria política se lhe convier são parceiros quer dizer e no fundo de qualquer partido se convier são parceiros se não pois mas a questão é exatamente essa tu ao dares força relativa a um partido que não seja um dos dois grandes em Portugal o que tu estás a fazer é dizer que as causas mais específicas as prioridades o Fernando Medina disse isto muito bem no que eu acho que foi dos maiores tiros no pé dele durante durante a campanha disse não foi ele o que ele disse tem um erro não é porque o que ele diz é a direita quer fazer o que eu quero quer fazer tudo o contrário do que eu quero e a esquerda quer fazer o que eu quero mais rápido por isso eu acho que vou ganhar esta frase tem várias problemas um é a direita não estava a dizer isso portanto ele estava a lutar contra um espantalho em vez de lutar contra o candidato real e isso é um erro e o outro erro fundamental é que ele assume que não é de esquerda o que numa cidade que é maioritariamente de esquerda não é propriamente bem visto não sei se muita gente ligou a isto mas ou seja o problema não é a frase o problema é o comportamento da campanha tem sido esse o PS e o PSD portam-se muito assim que é o outro gajo vai reverter o que eu vou fazer e estes gajos querem fazer o que eu quero fazer mais rápido portanto eu vou funcionar na lógica de querer propor as mesmas coisas mas com mais calminha o PSD tem uma dificuldade com o chega que o PS tem com o PCP que é a razão pela qual o PCP quer fazer determinadas medidas leva a um caminho que o PS não quer mesmo o bloco pela questão eurocética leva a um caminho que o PS não quer sendo um partido o bloco ainda é eurocético mais ou menos mas o PS sendo um partido europeista claramente tem essa questão o PSD tem o problema de ser um partido democrático e o chega cria-se problema ou seja mesmo que o chega tenha medidas fiscais para o Estado Social que eventualmente o PSD quisesse fazer reformas no mesmo sentido mais ou menos a razão pela qual o chega quer fazer são completamente opostas a qualquer coisa que o PSD defenda isso torna um parceiro complicado isto que o Rio tem sido claro num distanciamento ou aproximação ao chega já foi exato ultimamente depois em 2020 não foi em 2021 por pressão interna porque se percebeu na candidatura do Paulo Rangel e isto foi muito curioso percebeu-se que também por causa da maneira como eles tentaram tornar o governo dos Açores refém percebeu-se que é uma ala grande do PSD representativa do PSD que acha absolutamente inaceitável uma coisa que o Jorge Moreira da Silva disse a meio de 2020 e ninguém ligou nenhuma mas que acha absolutamente inaceitável acordes com o Chega de todo e quando essa ala provou que isso era popular dentro do partido o Rui Rio mexeu-se em função disso e declarou o mesmo que o Paulo Rangel o pressionou para declarar não há um acordo com o Chega podemos dizer eu não confio nisso o que eu acho aqui duas coisas contraditórias uma é a necessidade do poder vai ser muito importante portanto a tentação vai ser muito forte para querer fazer isso por outro isto é de tal maneira impopular que pode afastar o PSD do poder durante muitos anos ou criar um problema interno muito grave pela maneira como se percebeu que isso é um problema para muita gente do PSD portanto será um cálculo muito complicado e o importante para mim é continuar a fazer a pressão dentro do PSD para dizer que isso é inaceitável porque quanto mais essa pressão existir mais dificuldades se cria o Rui Rio para aceitar se vai funcionar ou não eu tenho tenho alguma confiança que sim por uma razão meramente pragmática porque se percebeu que a solução dos Açores foi uma foi uma má solução que não dá para depender de um partido cujo líder quer constantemente uma conferência de imprensa para anunciar qualquer notícia e às vezes pode ser o governo vai ao ar não há qualquer tipo de palavra isso é mais importante do que qualquer frase pseudo-fascista que o líder do Chega diga num congresso é a palavra isso é muito importante na gestão do poder é a confiança no outro sendo que o PSD já fez em 2002 uma coligação e até fez em 99 uma coligação com o CDS que era um partido que podia até não ser tão extremado nestas posições pelo menos nas posições de reforma do sistema político nas outras até era igual mas nas de reforma do sistema político mas não era um partido de palavra também e o PSD confiou na mesma num partido que não tinha palavra portanto é difícil dizer mas que também não lá está não era um partido que causa-se um sororú tão grande como o Chega causa portanto nesse sentido não sei o PP era muito polémico na altura na altura em que era era muito polémico coisas sobre o RSI muito polémicas e principalmente mas não havia o nível de amplificação que existe hoje certo mas o PP tinha muito mais anticorpos nas bases do PSD do que tem o Chega hoje em dia porque o PP por ter o Paulo Portas como líder representava o Independente que era o grande sabotador do governo do Cavaco mas aquilo que e portanto do ponto de vista interno e isso até contou um bocado o Marcelo o Marcelo deixou de ser lidado do PSD por causa disso do ponto de vista interno havia uma desconfiança em relação ao Paulo Portas curiosamente também antigo militante do PSD muito semelhante da desconfiança que existe em relação ao André Ventura na sociedade toda mas diferente da desconfiança que existe em relação ao André Ventura dentro do PSD ok mas retrocedendo um pouco então só interessa enquanto solução de solução governativa se a iniciativa liberal tem 10 deputados ou elege 10 pessoas ao invés de eleger 5 é indiferente não é indiferente é uma questão de prioridades se a tua prioridade num futuro governo de direita sendo direta é a liberalização económica do país se a tua prioridade principal ou talvez até única for essa percebe-se claramente um voto na iniciativa liberal se a tua prioridade for mais no sentido da mudança de primeiro-ministro ou seja mais de estilo do que ideológica percebe-se mais um voto no PSD não que o PSD não tenha ideologia é só porque o PSD quando governar governará numa tentativa de equalização das várias sensibilidades da direita que é o que faz sempre tal como o PS faz com a esquerda o PSD é um partido de várias tendências que se tentam equilibrar portanto sim eu percebo a coisa dos partilhar do sistema político porque lá está se calhar uma tendência política que tinha uma força relativa mais pequena dentro do PSD como o liberalismo se calhar tem uma força política maior estando fora isso ainda está para se provar também acho que o liberalismo económico é mais ou menos dominante dentro do PSD portanto não vejo necessariamente a diferença eu coloquei a questão sendo escolhendo o Chega da análise e olhando para um partido que parece que irá ascender em termos de representatividade parlamentar coisa que não me parece que acontecerá à esquerda nem a mim nem a generalidade das pessoas que olham para o assunto lá está a pergunta que coloco é ah eu não estava a contabilizar também o virtual desaparecimento do CDS era essa variável que me faltava mas então avançando um bocadinho pergunto sobre a utilidade neste discurso todo destes conceitos fluidos mas cristalizados entre o discurso de esquerda e direita pois eu sou a minha perspectiva é que os conceitos de esquerda e direita são muito úteis para perceber onde é que uma pessoa se posiciona é é uma generalização que me faz sentido não digo que a esquerda e a direita sejam o mesmo que eram há 30 ou 40 anos acho que são cada vez menos e acho que isso é o que leva muitas pessoas a dizer hoje em dia já não há esquerda nem direita efetivamente já não há esquerda e direita como quando muitas destas pessoas que dizem isto se politizaram há um tipo de esquerda e direita diferente e sempre houve pessoas no centro a defender que não havia esquerda nem direita como são alvo de muitas piadas do ponto de vista da esquerda mais radical da esquerda comunista a dizer que todas as pessoas são de direita que não são de esquerda nem de direita são de direita ora isto do ponto de vista geométrico não podia fazer mais sentido se tu estás aqui na extrema esquerda e uma pessoa está no centro qualquer pessoa que diga que não há esquerda nem direita está muito à direita da pessoa na extrema esquerda eventualmente eventualmente não isto é verdade só que houve-se menos porque há menos pensadores de extrema direita porque não é uma coisa particularmente inteligente mas as pessoas de extrema direita também dizem que uma pessoa que diga que não é de esquerda nem de direita é de esquerda não é? sim está à esquerda deles para uma questão de relativização não querendo não querendo bater sempre na mesma tecla do Rui Tavares mas ele tem tem um livrinho que explica explica isto em poucas páginas bastante bem é uma questão de simplicidade de procedimentos a esquerda normalmente está ele obviamente faz aquilo puxado à brasa dele mas a esquerda normalmente tem uma base comum na defesa dos valores da igualdade da abertura e a direita tem uma base comum na defesa da liberdade individual da propriedade privada pode haver direita contra a propriedade privada e esquerda contra a abertura não quer dizer o contrário só quer dizer que a pessoa alinhou com um lado e apesar disso conseguiu estar também no outro eu acho que o conceito é importante para nos orientarmos por exemplo até do lá está é tipo bússola na sociedade portuguesa eu sou uma pessoa de direita pegas em mim pois no outro dia uma senhora dizia isto com pouca elegância e pouca inteligência mas pegas em mim pois nos Estados Unidos eu sou de esquerda e bastante mais ou menos depois pega bastante algo de esquerda hoje em dia a esquerda americana já está mais para lá metade do Partido Democrata já está claramente à minha esquerda isto antigamente não era o caso quando dizes à tua esquerda referes-se a que? das posições que fazem que você esteja em que tipo de posicionamentos concretos é que estamos a falar? portanto estamos a falar de uma influência do Estado na economia que eu já considero desajustada da parte do Partido Democrata porque por exemplo eu sou muito a favor de coisas que o Partido Democrata hoje em dia faz como fortes apoios à infância créditos fiscais às famílias a bônus à nascença muito generosos eu sou muito a favor disso sou pouco a favor do procedimento que muita esquerda americana adotou da ideia de um que sendo assim ainda é melhor que o nosso sistema de um subsídio de desemprego enorme durante o período durante o período de Covid não é que eu seja a favor de não haver subsídio de emprego acho que é importante haver acho que eles ao irem acima dos valores médios do mercado estão a destruir o mercado de uma forma que me faz pouco sentido isso é um isso é um exemplo mas ou seja estamos a falar em termos económicos sim em termos económicos a esquerda americana tem algumas posições já que começam a roçar o ódio ao lucro e à iniciativa privada que eu não compro eu não tenho ódio ao lucro e à iniciativa privada eu tenho atenção aos problemas que a concentração de poder no mercado livre podem criar e gostava de ter mecanismos para evitar essas concentrações de poderes acessíveis daí a dizer que todos os milionários roubam estamos em pontos diferentes nesse aspecto o que fazer com as fortunas pergunto-te agora estás-me a perguntar mesmo? a minha questão aqui não são bem as fortunas individuais porque as fortunas individuais eu vejo como uma sequência do problema a minha questão são os grandes monopólios e são as grandes concentrações de riqueza e até de responsabilidade acho que as empresas têm uma cultura muito individualista a figura do CEO faz-me confusão eu percebo que exista mas não percebo a quantidade de poder que tem os conselhos de administração deviam ser partes muito mais relevantes da gestão do membro de educação muitas vezes são decorativos e é só um CEO que recebe imenso dinheiro e tem os louros de tudo isso parece-me perigoso eu tenho poucas posições políticas mas aí o contrário é que as decisões precisam ser tomadas com celeridade pois mas eu não concordo com isso eu tenho poucas posições políticas mais definidas do que estas duas o poder tem de ser rotativo qualquer pessoa muito tempo no mercado também em todo o lado qualquer pessoa muito tempo como é que aplicas a rotatividade no mercado no mínimo dos mínimos criando uma ideia de de tetos de tamanho de empresas ou pelo menos as leis que nós já temos reis não devia não devia existir um sistema em que há uma mega empresa como a Amazon que vende de retail a software passando por streaming faz tudo e nos sítios em que tem prejuízo mete os lucros das outras isto só mas isso é isto é cumprir as regras no fundo a minha posição política passa muito por impedir concentrações de poder e cumprir as regras porque há muitas regras que já existem e só não estão a ser cumpridas exatamente mas as grandes empresas têm advogados bons a tratar destes assuntos infelizmente nesse caso o lobby incapacidade de lobby muito grande mas quando estamos a falar de uma empresa que trabalha três áreas do mercado três setores do mercado completamente diferentes quando a acumulação de poder pode ser pela importância de determinado setor do mercado e por um monopólio natural por inovação vamos pôr assim dar o exemplo agora tem vindo a crescer e eu falo muito mas nem vou entrar em entroitos a Tesla a Tesla além da popularidade pronto obviamente por todas as dinâmicas associadas ao CEO e ao crescimento absurdo do valor da ação e etc parece encaminhar-se para um monopólio natural assim que a transição parece inevitável para uma mobilidade automóvel elétrica se der vai ter um monopólio natural tem uma técnica que está mais avançada da maneira que já anunciaram que estão dispostos a licenciar tecnologia o que lhes dará ainda mais ainda mais conforto ainda mais poder dentro do mercado tal como a Amazon tem a IWS como é que tu consegues não sei se impor forçar não é nenhum desses focados como é que tu consegues encorajar a rotatividade do poder impor mesmo impor mesmo ok então esta empresa que agora está neste setor do mercado específico e que o domina por indirem tem de se dividir em três em três ou em sete ok isso antigamente fazia-se chamado trust busting sim nos Estados Unidos mas o achas achas que politicamente era viável hoje em dia não não é muito politicamente viável o mercado depende muito dessa e obviamente que isso é importante para a inovação a concentração mas nós temos de perceber ou seja tudo é defensável a concentração de poder para a inovação é totalmente defensável a concentração de de poder para garantir o capital para conseguir continuar a investir em research and development na ideia de melhorar os produtos é totalmente defensável agora nós temos de perceber enquanto sociedade se nos compensa a todos a inovação ser mais rápida e ser tão estontientemente rápida que tu há 15 anos não sabias o que era um smartphone não existia e agora mais de metade da população mundial tem se essa rapidez compensa a disrupção que a acumulação de poder resultante disso o que é a disrupção é a desigualdade social é brutal desigualdade social é que nós temos assistido recentemente é uma criação de de um jogo de vencedores claros e perdedores claros da globalização para além da desigualdade social que a desigualdade global que também é um problema grande seja até que ponto transnacional até que ponto é que ter um iphone 11 compensa refugiados afogados a toda hora no mediterrâneo a questão é mais ou menos esta eu não posso ter um 6 e se calhar haver uma distribuição de recursos que permita uma qualidade de vida decente na Somália para as pessoas não se quererem atirar ao mar para viver para Mangualdo pá se calhar quero se calhar não no sentido de lá está isto não é de uma perspetiva marxista a ideia aqui não é forçar a distribuição diretamente é criar no sistema a aplicação das regras que faz com que demore e os critérios e os critérios essa é a parte mais complicada podes criar um plafão de valor mas isso é complicado porque negócios diferentes têm valores diferentes e num sistema de crescimento teoricamente infinito sim eu acho que devia haver uma coisa do género com 23 anos tenho poucas soluções para o mundo ainda não sei se com 75 terei mais mas por agora ainda não desenvolvi muitas mas é capaz de ser importante e uma métrica interessante tu olhares para a tua volta num órgão deliberativo e pensares epá se calhar aquele gajo dono de uma empresa manda mais que nós todos juntos e pensares isso não pode ser a partir do momento em que te cheira esta percepção que o dono de uma empresa tem mais poder que o povo do país em que ela existe estás a criar um desequilíbrio social que eu não acho agora se a empresa é uma multinacional como é que se equilibra isso não aí está aí está um problema a China tem boas soluções para essas coisas já agora a China tem soluções interessantes para essas coisas são soluções profundamente violentas do ponto de vista humano mesmo ou do ponto de vista económico eu disse boas soluções para esses problemas não significa que não acarreta toda a humanidade sim sim há um debate sério a ter sobre isso a China está a tentar vender o modelo do funcionamento ao mundo que é nós conseguimos funcionar todos como ilhas em respeito uns pelos outros e só em trocas é uma espécie de mercantilismo 2.0 eu não vejo ou seja eu acho uma coisa é tu perderes o que ganhas em inovação com teres mega monopólios outra coisa é tu perderes o que ganhas em inovação com teres pouca interação sociocultural que eu acho que é igualmente relevante para a inovação mas o problema mais direto é que eu me reportava relativamente à China é a acumulação de poder por parte de entidades não estatais nomeadamente de entidades empresariais sim mas isso não existe na China não é? precisamente isso não existe na China por um estado ser totalitário aqui estamos a falar de uma de uma coisa relativamente diferente que é tu permitires a acumulação de riqueza naturalmente não a permitires ao ponto de que ela crie falta de coesão do tecido social isso por exemplo é uma coisa que a China não faz a preocupação da China é esta empresa obedece ao comitê central do Partido Comunista Chinês ou não? exatamente a preocupação de uma democracia não pode ser essa tem de ser a quantidade de dinheiro que o dono desta empresa tem faz algum sentido tendo em conta a quantidade de dinheiro que as pessoas que têm menos dinheiro neste país têm? há aqui algum tipo de paridade como é que vamos redistribuir a riqueza então? é isso como? pergunto-te eu sei que tens 23 anos mas a questão é essa é olhares para como é que se faz a redistribuição da riqueza e para mim a redistribuição da riqueza deve ser feita fundamentalmente no consumo e nos juros ou seja não incentivares a poupança e lá está se estamos a assumir o sistema do crescimento eterno coisa que eu não faço ideia se é verdade ou não mas assumindo que estamos a jogar este jogo do crescimento eterno no limite não é mas pronto assumindo que estamos a jogar o jogo do crescimento eterno nós vamos ter de desincentivar mais a poupança do que incentivamos atualmente e em vez de deixar o trabalho que é uma coisa que nós queremos desincentivar em algumas camadas em todas as camadas no geral no geral poupança agora desincentivar a poupança não pode ser só o que tu fazes tens na minha opinião isso força o consumo taxas o consumo de forma progressiva que é uma coisa que não existe e que era importante existir na minha leitura reduzes o imposto sobre o trabalho em troca disto o que é que isto faz aumenta os preços a quem tem mais deixa os preços a quem tem menos e não desincentiva pessoas a trabalhar que é uma coisa importante para vires a ter mais com o acumulado destes impostos sobre o consumo que deviam funcionar sobre todo o consumo o que tu conseguirias aqui eram os programas de apoios sociais educação saúde que consigam mesmo desemprego para quem precise de se requalificar porque o seu emprego o sistema nórdico para mim é um ótimo exemplo nesse aspecto que é muito apoio social no desemprego para tu rapidamente poderes e poucas restrições laborais isso para mim era o que Portugal precisava tu podias facilmente ser despedido mas sabias que saís do teu emprego continuavas a ganhar mais ou menos o mesmo eras requalificado e arranjavas outro bom emprego chama-se flexi-segurança certo sou mais a favor aplicar-se isso amanhã em Portugal para ver se iam resultados desastrosos a questão aqui é Portugal tem uma economia completamente paralisada focada totalmente nos incumbentes e em que imensa gente trabalha sem produzir valor certo e precisas de quebrar isto de alguma maneira tem emprego sem trabalho sim isto é relevante para o caso português para o geral acho que era importante o sistema fiscal mudar para parar de desincentivar coisas que nós queremos e era importante o sistema fiscal ser mais ou menos equalizado falavas em juros há pouco o que é que te feres em concreto o que nós estamos a fazer agora que eu acho que é bem visto é ter juros baixos para promover o acesso ao crédito e o investimento em vez da poupança ok e depois tens a parte importante que é fundamental para isto funcionar que é isto ser global exatamente não sendo global não funciona exatamente e portanto isto é impossível taxar o capital faz como se faz como se faz o que é que incentiva o que é que desincentiva eu sou a favor de taxar sou a favor de taxar o lucro das empresas é um imposto que eu sou favorável ou seja forçar a empresa ao máximo a reinvestir aquilo que ganham acho isso importante era eventualmente a favor de criar algum tipo de limitação às recompras de ações porque isto é uma maneira fácil das empresas queimarem lucro sem realmente reinvestirem o que é um problema grave do nosso sistema atualmente ou pelo menos taxar isso de alguma maneira taxar o ato de recomprar o buyback de ações taxar isso especificamente a um grau que o desincentivasse há países que taxam a um grau que o desincentivasse todas as transações no limite são taxadas mas há países que taxam especificamente mas lá está o fundamental da fiscalidade nem é a revela por aí além eu acho que há muitos impostos que desincentivam coisas que nós gostamos o IRS é o principal para mim isto tem duas coisas fundamentais e depende de duas revoluções fundamentais depende de uma revolução global que permita um sistema de regras minimamente equalizado a nível global e que nós já conseguimos para a ação climática em princípio portanto também não devia ser difícil conseguir isto que não idealmente depois exigiria outra coisa fundamental que não sei se é possível até agora não foi que é uma digitalização do sistema que permita que tu rapidamente consigas para ter impostos progressivos num IVA num imposto sobre o consumo precisas de ter e nós neste momento com o IVA já temos um cheirinho do que é que isso pode ser precisas de ter a tua conta se a tua conta precisas de ter base de dados sim a tua conta tu só pagas coisas em cartão e a tua conta sempre associada ao teu NIF difícil mas e pouco apelativo para algumas pessoas pouco apelativo para algumas pessoas mas mas importante e o IVAusher dá uma boa ideia disso o IVAusher é isso não é tudo tu pedes coisas com o teu contribuinte e depois a tua conta associada com o teu contribuinte recebe de volta portanto isso é possível que venha a acontecer já tivemos uma aprovação agora de um IRS mínimo não global mas ocidental no mínimo essas coisas andam aí agora concordo contigo que isto é uma luta que tem de começar a fazer bottom up já é antiga a luta da equalização fiscal global não é fácil mas estas coisas têm de ser pensadas estrategicamente de quais são as minhas prioridades como é que eu as quero fazer qual é que é a maneira mais rápida de escalar porque nós perdemos muito tempo em egos e em tricas e em complexo tu achas que a política é a maneira mais rápida de fazer as coisas? sim isto estou absolutamente convicto não há nenhum caminho mais simples de A a B do que a participação política tudo o resto envolve uma trabalheira para resultados marginais eu acho que muita gente nomeadamente no mundo da blockchain e das criptomoedas discordaria de ti sim não tenho dúvidas mas eu também não sei se eles já criaram alguma coisa sem ser um essa de risco portanto minha coisa é se vou pôr isto num termo relativamente simples se todas as pessoas que gostam de blockchain em Portugal se organizassem e se juntassem a um partido dos dois do poder um ao outro e controlassem as estruturas internas que estão às moscas neste momento conseguiam no espaço de poucos anos tornar blockchain uma moeda aceitável em Portugal como é neste momento em El Salvador por exemplo criptomoedas não blockchain parece o Miguel se eu estava a falar mas foi troca eu estava a ver como é que te chamava a atenção desculpa desculpa mas conseguiam facilmente tornar criptomoedas aceitáveis em Portugal porque os partidos são dependem só da organização e são tão ocos e são pequenos os partidos dependem só da organização esse só é uma palavra muito errónia organização não é uma coisa assim tão simples nomeadamente em estruturas de distribuição de poder não é não é simples mas é mais simples do que estar a tentar a fazer a revolução no Reddit mas atenção eu não digo seja pelo Reddit se calhar ou pelo ativismo não não só pela inovação no caso a inovação tecnológica só por o alterar de regras pelas ferramentas com que navegamos pelas ferramentas que trazemos para estás a ver o custo disso o trabalho que houve aí obviamente que é importante a desrupção tecnológica mas a parte política é muito mais fácil com a organização política a parte de eu acho que és o idealista da organização política não diria acho que se a coisa que eu observei mais ou menos é a organização política e percebi claramente que claro que não é fácil não é fácil mobilizar todas as pessoas que acreditam em criptomoedas para serem num partido específico muito menos se o partido tiver uma marca cansada e gasta nada disto é fácil mas facilmente mobilizarias essas pessoas para criar um partido novo sim nada disto é fácil agora o caminho mais rápido de A a B era se isso conseguisse fazer ok não quer dizer que seja fácil ou mais fácil ou mais executível quer dizer que se eu tivesse a dar vários caminhos este era o mais o mais rápido ok já vamos delongados e portanto eu vou colocar-te uma questão final daqui a escolhe-te o horizonte temporal quantas décadas duas três daqui a um período considerável o que é que é um mundo melhor na tua opinião um mundo melhor na minha opinião pondo isto muito no que nós estivemos a falar aqui era um mundo em que as pessoas conseguissem fazer escolhas menos irracionais e menos baseadas no seu umbigo próprio de grupo nacional e conseguissem chegar a soluções de consenso que abrangessem toda a humanidade isso para mim muito simplesmente isso para mim era um mundo melhor era um mundo em que tu percebias que tens mais ganhos potenciais em fazer entre duas vacinas em África mais duas vacinas em África do que mais sete em Portugal exatamente então eu vou só fazer o corolário na prática estamos a falar de uma solução governativa a nível mundial e de uma de existir uma estrutura eficaz funcional a nível mundial de consensos existe quase mas falta aquele um bocadinho consenso é isto é resumindo me isto é pluralismo ideológico e e talvez internacionalismo liberal resumindo e resumindo a minha postura na conversa ok pronto vamos ter que vamos ter que explorar várias coisas depois quem está a ouvir ou a ver espero que tenha gostado desta conversa completamente diferente façam um like subscrevam subscrevam o polígrafo o parágrafo o polígrafo é Jesus eu ia deixar isto na gravação vou deixar pronto eu deixo subscrevam subscrevam ou não sigam o parágrafo o crónico também o crónico o crónico é mais importante do que o parágrafo o crónico não e o e o João Maria Jornet no twitter que é onde ele gosta isso eu não recomendo mesmo nada que é onde ele gosta de ser seguido e façam um like adicionem este este episódio aos vossos podcasts obrigado façam like e subscribe e subscribe Tchau.